Lembra que há um tempo atrás a gente comentou com você que a Miriam foi para o Egito, trouxe peças lindas? Então, um dos containers já chegou. Isso mesmo, desembarcou esta semana. E essa aqui é uma das peças de grande novidade, exclusividade do Mundo Egípcio Casa. Isso mesmo, é um sofá que é bem clássico, né? Extremamente confortável. Isso, peça única também e você pode ver os detalhes dele em passamanaria, em taxas, que são peças bem exclusivas mesmo, bem com cara do Egito. Gente, é um sofá extremamente confortável. Você tem que sentar, você tem que conhecer a loja. Ah, você acha que a tua casa está meio sem graça? É porque você não conhece a Mundo Egípcio Casa. Aqui tem peças diferenciadas, peças do mundo inteiro, objetos que com certeza vão fazer a diferença. E, claro, a Mundo Egípcio tem que agradecer, né? É verdade. Eu, em nome do Grupo Mundo Egípcio, agradeço a todos os nossos clientes do ano de 2011. E convido os clientes para visitarem nós novamente no ano de 2012. E desejo a todos um Feliz Natal, que em 2012 o Papai do Céu possa estar na casa de cada um de vocês. A todos nós, Feliz Natal.